Que eles se unam nas lutas da vida, que eles se unam na pregação do Evangelho e quando o Senhor Jesus voltar nas dúvidas dos céus. Que esta família e muitas outras pessoas estejam prontas através do seu testemunho. E como ministro do Evangelho, segundo a tua ordem, eu os batizo para a remissão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.